E vamos começar o prêmio dos Estados Unidos, vamos ver se o Nicholas vai representar bem o Brasil. Vamos lá, iniciou, esse é o Nicholas, vamos lá hein, pra cima deles, o Nicholas é o último. Vambora, tentando fazer o corte, é nas curvas que a gente faz hein, se tiver controle nós vamos. Passou bem o primeiro, passou o segundo, vamos ter cuidado agora na curva. Olha o terceiro aí pra passar, vambora. Não, eu já passei o terceiro já. Vambora, ele falou que passou o terceiro, então o quarto, o quinto, vamos lá hein, vamos ver. Dez, onze, agora doze. Vamos ver ele representando o Brasil. Essa curva é perigosa, vamos lá. É só se controlar bem que consegue. Cortou o segundo, cortou o quinto, cortou o terceiro, o sétimo. Ih, mais um corte. Vambora. Nós temos que chegar entre os primeiros. Até que esse garoto dirige bem hein, rapaz. Mais um corte. Vambora hein. É isso aí. Se mantém à direita. Olha a batida. Segura. Segura. Não saia da pista. Vambora. Não sai da pista não que é pior hein. Lá vem o carro azul tentando te passar. Não deixa não. Vambora. Acelera, acelera, acelera. Aquela curva perigosa que nós já conhecemos. Lá no fundo nós vemos aquele prédio bonito lá do Estados Unidos. Nova York. Nova York. A cidade de Nova York. A curva da esquerda. Mais uma vez. É isso aí. Vambora. Controle. Se concentra na corrida e vamos em frente. Acelera hein. Mais uma curva à direita. À esquerda. Só não pode sair da pista. Não é que esse garoto tá dirigindo bem cara. Lá vai ele. No fundo os prédios de Nova York. E aqui o jogo comendo. A corrida. Aceleramento hein. Deu uma turbinada. Saiu da pista. Isso aqui não pode. Isso aqui não pode. Vamos voltar. Vamos voltar. Isso. O carro azul retornou à frente novamente. Vamos passar ele. Segura. Segura. Vamos pegar essa subida. Não. Você não vai pegar o litro não. Sei. Não vai pegar o litro não. Lá vamos. À esquerda. Mais uma curva. Cantando o pneu. Vambora. Acelera. Mais uma curva para complicar a vida do sujeito. Vambora. A direita. E passamos mais um. Vambora que essa corrida é nossa. A corrida é do Brasil. Esse prêmio é do Brasil nos Estados Unidos. Não acabou não hein. Vambora. Acelera. Acelera. Mas somos líderes. Segue o líder. Segue o líder. Segue o líder. Segue o melhor. Deu mole. Perdeu o posul. Perdeu a liderança. Vamos acelerar. É só passar mais um. Vambora. Isso. Segura. Lindo a cidade de Nova York no fundo. Aqueles prédios. Arranha-céus. Como nós já conhecemos. E agora mais uma curva perigosa aí. Eu estou no segundo lugar. Quem está lá na frente será em? É. Eu estou no segundo. Segura a posição. Quem será que está lá na frente né pai? Quem está lá na frente vai oito né? Né pai? Olha aqui. Eu estou no segundo. Ó. Perdeu a posição. O azul aí está dando trabalho. Azul é bom. É isso aí. Passamos mais uma vez. Vamos sair dessa grama aí para o carro correr. Isso. Voltamos a pista. Cantou pneu. Agora o verde passou. Cada um que passa. Não. Vamos passados por mais um. Para cima deles. Agora é só mais um. Agora é só mais um. Para cima deles. Para cima dos caras. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora que está chegando a Nova York. Aqui. 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 Aqui que tem que ganhar. Tem que chegar aqui. Agora está tudo bem. Vamos embora. Vamos embora que a corrida está acabando. É só se concentrar que ninguém te passa mais. Cuidado com a grama. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora que falta pouco. Falta pouco. Um pouco mais de um quilômetro. Vamos lá. Vamos voltar para a pista. Acelera. Acelera que vai dar Brasil. Segue o líder. Segue o Flamengo. Vamos embora. Vamos embora. Perdemos. Perdemos uma posição. Mas dá tempo ainda de chegar. O Verdinho está bem acabado. O Verdinho está bem. Vamos embora que a corrida está acabando. Não vamos dar mole para esse cara. Isso. 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 Vamos embora. Está acabando. Vamos embora que esse prêmio é nosso. Esse prêmio é do Brasil. Segue o líder. Segue o Mengão. Segue o líder. É campeão. Olha. Fiquei em primeiro. Você viu? O Verdinho ficou em segundo. Olha. Primeiro.